Antes mesmo da Black Friday começar, as lojas físicas e online já estão cheias de promoções e com descontos que prometem chamar a atenção dos consumidores. Na lista dos produtos mais procurados estão os eletrodomésticos, celulares e os itens de moda. Afinal, quem é que não quer comprar uma blusa, uma calça ou um sapato para renovar o guarda-roupa para as festas de final de ano? Na loja em que o Gabriel é gerente, os preparativos tiveram início logo no comecinho do mês. A gente sabe que a Black Friday é um pré-aquecimento para as vendas de fim de ano. O pessoal já começa a ficar bem animado. Inclusive, tem gente que já antecipa as vendas de fim de ano de Natal, agora nessa última sexta-feira de novembro. Então, assim, a gente está bem otimista e bem positivo. Até mesmo porque a gente espera um aumento nas vendas de aproximadamente 20% em relação ao ano passado. Então, assim, a gente espera que realmente seja bem diferente do que tem sido esse ano. e do que foi ano passado. Tem produtos com até 70%, 80%, que são camisetas ali, bermudas, que estão R$ 9,99, R$ 19,99. Então, assim, é uma porcentagem bem grande e bem acessível e que chama a atenção mesmo do consumidor. A Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba está otimista para as vendas da Black Friday. A expectativa é que a alta seja de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E a esperança é que o mês de dezembro também seja bom para os lojistas, por causa das vendas de Natal. O momento para o comércio de pinda é muito bom. Nós vivemos um momento único com o setor metalúrgico investindo na cidade, exportação batendo recorde. E o comerciante está preparado. E a Copa do Mundo só veio acrescentar. Eu acho que teremos uns números bem favoráveis ao momento e ao tanto que nós nos preparamos para essa época. O horário comerciante que vai poder decidir. Se ele ver que o movimento continua e quiser esticar até as 22 horas, ele vai permanecer e fazer o seu horário. E eu tenho achado bastante opções, muito preço bacana também para comprar agora e eu estou gostando bastante das ofertas. A Black Friday deve registrar a maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional. Isso se deve principalmente à combinação de promoções da Black Friday com a Copa do Mundo e de outras datas comemorativas que acontecem agora no segundo semestre. Se você já deu uma volta pela cidade e acha que já viu todos os descontos da Black Friday, é melhor se planejar para dar mais um passeio para conferir as promoções. Aqui na loja em que a Edilane trabalha, apesar das reduções já anunciadas nos preços, a promessa é que na sexta-feira vai ter coisa ainda mais barata. A expectativa está alta, tem atendido também a nossa e do cliente, né? Então, assim, a gente está aí no momento, no melhor momento, né? Ano de Hexa, crescimento, calhou com a Copa aí, então o melhor momento é agora. A gente está com um momento muito legal que é a troca da sua TV usada, né? Vale um descontão numa nova, então o pessoal está aproveitando muito. E depois da TV é o celular, né? O pessoal aí gosta de um celular, então a gente está com oferta agressiva para melhor atender. Eu vim na expectativa e gostei muito do preço daqui, inclusive, e vamos fechar negócio. Hoje eu encontrei um preço ótimo, estou até com receio de deixar para a sexta e não encontrar com o mesmo preço, porque realmente o preço de hoje está ótimo.